É a raridade vizinha aí, ó. E 17,40. A raridade vizinha só por lá, ó. E agora aí, finalzinho. A raridade vizinha só por lá. A raridade vizinha, ó. A raridade vizinha só por lá, ó. E agora aí, finalzinho. A raridade vizinha só por lá. A raridade vizinha só por lá. A raridade vizinha só por lá. Eu não filmei a placa não, viu, chefe? Eu filmo só por cima. Estou acostumado já, não pode filmar a placa não. Tá entendendo? É que tem gente que se preocupa aí, ó, a placa. Aí eu filmo...